Portal Cannabis e Saúde, fazendo a cobertura completa da quinta edição da Cana Douro, aqui em Portugal. Eu acabo de conhecer a Laura Ramos, que é uma das fundadoras da Cana Repórter, esse veículo jornalístico que também cobre o uso medicinal e industrial da cannabis. E é lido em todo o mundo, Laura. É, nós neste momento já temos leitores em mais de 170 países, temos tradução automática para oito línguas, para podermos chegar aos quatro cantos do mundo. E para levar mais informação, informação mais fidedigna sobre a cannabis. Laura, me conta, aqui em Portugal, desde 2001, é descriminalizado o uso de drogas, mas a gente sabe que o THC ainda é proibido. Como que funciona, inclusive, é descriminalizado, mas acaba que o usuário precisa comprar no mercado negro o THC, né? Sim, infelizmente ainda acontece. Já existem umas flores com THC que podem ser compradas nas farmácias com uma prescrição médica, mas isso ainda acontece muito pouco. A grande maioria dos pacientes continua a ter que recorrer ao mercado ilícito, um pouco também como ainda no resto do mundo, não é? Ainda há um longo caminho a percorrer. É um contrassenso, né? Porque a gente chega no dispensário, tem uma quantidade enorme de flores, mas até 0,2% de THC. É, sim, só com menos 0,2% de THC. E mesmo assim, há alguma polêmica em relação à regulamentação do que é o canhame industrial e do que são as flores de CBD. Ainda não é muito clara a situação aqui em Portugal e no resto da Europa. Por isso é que é preciso continuar a dar mais informação às pessoas para se irem atualizando sobre os quadros também regulatórios, né? Que regulamentam a planta. Eu acho interessante. Aqui nos dispensários diz que essas flores são para colecionadores, né? Eu penso que são estes mecanismos de contornar a lei para encontrar uma saída para que se possa vender, não é? Mas no fundo as pessoas compram em todo lado, não é? Por isso acho que seria positivo que houvesse uma regulamentação, não só em Portugal, mas até uma uniformização na Europa e que todos os países, agora com a Alemanha a querer legalizar o uso adulto, que siga essa tendência e que a canábis possa ser cada vez mais acessível e mais fácil de obter pelas... Principalmente porque é mais precisa, que são os doentes, né? Porque é importante dizer que o THC também é medicinal, como toda planta. Claro, o THC essencialmente é medicinal, depois o CBD também é medicinal. Mas o THC tem muitos benefícios. Pessoas com doenças oncológicas, com esclerose múltipla, com Parkinson, Alzheimer. O THC é um excelente neuroprotetor. Por isso, quer dizer, toda a planta, né? Todos sabemos do efeito entourage. Eu acho que é preciso estudá-la, continuar a tentar percebê-la, continuar a descobrir mais coisas, essencialmente também com ensaios clínicos, que possam trazer mais informação para médicos, para que eles possam prescrever mais e os pacientes possam ter acesso também a melhores produtos. E os médicos aqui têm prescrito? Muito pouco ainda. É, muito pouco. E ainda há muita falta também ainda de informação, muito estigma. Há um longo caminho para percorrer ainda, digamos. A gente já estava acompanhando também a palestra das mães, né? Também, como no Brasil, tem todo um movimento das mães atípicas para cultivar, para poder produzir o próprio medicamento também e não ficar refém de importação, de indústria farmacêutica. O papel das mães é muito importante porque as mães estão dispostas a tudo pela saúde dos seus filhos. Elas não estão à espera de leis nem de regulamentações. Se for preciso ir ao outro lado do mundo, nós sabemos, né? As mães vão fazer tudo pelos seus filhos. E temos esta petição muito importante do Movimento das Mães pela Cannabis de Portugal que foi lançada aqui por ocasião da Cana Douro a pedir o direito, que seja reconhecido o direito humano de poderem cultivar como forma de acesso, não só o cultivo pessoal, mas também o associativo que possa ajudar outras mães e outras pessoas que não possam cultivar. Que, tal como no Brasil, vocês no Brasil já estão bastante mais avançados nisto, já tem o cultivo associativo, já tem hábias fortes para cultivar em casa muitos doentes. Aqui em Portugal nós ainda não estamos aí. Agora, com o Movimento das Mães pela Cannabis, eu espero que se dê mais um passo em frente pelo acesso. Aqui não tem essa judicialização? Porque no Brasil a gente consegue, mediante ações judiciais, só quem pode pagar, inclusive o autocultivo, está criando uma jurisdição lá, o Superior Tribunal de Justiça tem referendado esse autocultivo. Mas aqui como é que a justiça se posiciona? É que essa figura do habeas corpus juridicamente é diferente, não funciona assim. Aqui o habeas corpus só funciona se tu já tivesse cometido um crime, e então eu vou-te ilibar desse crime. Não existe a figura preventiva como vocês estão a fazer no Brasil, em que permitem a um doente que cultive, porque não tem outra alternativa. Então aqui é preciso encontrar uma figura, uma regulamentação que seja diferente e que possa responder à mesma necessidade. Talvez o cultivo associativo ou o direito ao cultivo pessoal possam resolver essa dificuldade no acesso. Hoje muitas pessoas ainda são presas por fazerem uso do THC ou cultivar de forma irregular. Sim, as pessoas ainda são detidas, ainda são abertos processos em tribunal, são levadas pela polícia, as suas plantas apreendidas, às vezes são duas, três, cinco, são acusadas de tráfico de estupefacientes. Isso ainda acontece com bastante frequência, mas esperamos que cada vez menos venha a acontecer, porque estamos a caminhar numa direção oposta, que é a direção da legalização total, por isso acho que não faz sentido continuarmos a criminalizar e a condenar pessoas pela utilização de uma planta que não mata, que é segura, que tem benefícios em todos nós. E penso que é por aí, para continuarmos a lutar pelo acesso e pela informação, que haja mais informação para as pessoas poderem fazer escolhas acertadas. Isso aí, é fundamental esse trabalho jornalístico que a gente faz, não é? Obrigada. Obrigada e prazer. Vida longa, Cana Douro, a Cana Repórter também.